Porque tem sido muito caro para o povo brasileiro sustentar campanhas eleitorais. Nós vivemos um momento de crise, num momento em que falta verba para todas as áreas básicas, saúde, segurança, educação. E estamos falando aqui em encaminhar dois bilhões de reais para campanhas eleitorais, para imprimir santinho, para pagar bandeiraço, contratar cabo eleitoral, fretar jatinho. Caros colegas e deputados, 10% do dinheiro do fundo partidário eleitoral vai para fretar jatinho. É um absurdo. Por isso, ainda que reconheçamos que não apresentaram um relatório com 3,8 bilhões de fundo, tenha sido uma vitória, essa vitória é parcial. Porque 2 bilhões ainda é muito dinheiro. Um real é muito dinheiro. Campanhas têm que ser mantidas por quem acredita na política, na democracia, por pessoas que apoiam os candidatos. E não pelo povo que já paga muito imposto e vê pouco resultado dos serviços públicos e ainda precisa bancar campanhas eleitorais. Nós, portanto, apresentamos um destaque reduzindo o valor do fundo eleitoral. Aliás, apresentamos um na CMO que foi rejeitado e tentamos em vão apresentar aqui no plenário um que reduzia ao mínimo possível de 700 milhões de reais. Ainda muito dinheiro, mas, infelizmente, a mesa regimentalmente, argumenta-se, rejeitou o nosso segundo destaque. Pois bem, apresentamos um destaque apoiado por mais de 60 parlamentares para reduzir o fundo eleitoral de 2 bilhões para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esta é a nossa chance. É a nossa chance de dizer para o povo brasileiro que estamos indo na direção correta. Estamos indo na direção de reduzir este valor pago para campanhas e não de aumentar. Reduzir para chegar a zero lá adiante. Para não gastarmos mais dinheiro público por isso. E quero aproveitar para desmentir argumentos falaciosos sobre o fundo eleitoral. Dizem que o fundo eleitoral ajuda na democracia. Que a democracia é cara, mas que o dinheiro privado permitiria apenas que os ricos pudessem fazer campanha. Pois bem, mostro dados para vossas excelências, meus colegas. Atenção aos gráficos, aos dados da última campanha. Os candidatos mais ricos receberam mais dinheiro público e os mais pobres menos. Quem declarou menos de 10 mil reais nas últimas eleições de patrimônio recebeu em média, já é muito dinheiro, 58 mil reais de dinheiro público. Quem declarou ao TSE mais de 1 milhão de reais em patrimônio recebeu em média, 547 mil reais para as suas campanhas. Contra fatos não há argumentos. Os mais ricos são os que mais ganham dinheiro público. E depois dizem que os mais ricos são os que recebem verba privada. Quem se financiou apenas de doações privadas ficou muito longe desses números. E mais, dizem que favorece a democracia porque, afinal de contas, daria mais chance para que as pessoas tivessem acesso a fundos para as suas campanhas. Mentira! Mentira! Candidatos novatos em partidos que usaram dinheiro do fundo, o novo não usou um centavo. Receberam em média 86 mil reais. E candidatos que já estavam eleitos e concorriam à reeleição. Colegas deputados, muitos aqui não eram deputados, se elegeram pela primeira vez concorrendo contra quem estava indo à reeleição. E quem ia à reeleição e usou dinheiro público, em média, recebeu um milhão e cento e noventa e dois mil reais do dinheiro do fundo partidário eleitoral. Ou seja, o dinheiro do fundo eleitoral vai para as campanhas dos mais ricos e daqueles que já estão na política. Ele precisa acabar. Mas enquanto não acaba, vamos reduzir. E por isso peço apoio ao destaque do novo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.